Olá, Viva! Só para mandar um abraço aqui a todos, espero que estejam bem de saúde e que estejam com uma boa experiência de confinamento, que não é fácil. Eu queria só mandar-vos uma mensagem. Nós temos amanhã uma live, às 18h47, com o título, ou com o tema de liderar-se com o coração. É um tema muito importante, porque neste momento, eu acho, todos nos apercebemos que vamos passar aqui um momento económico e social muito complicado, muito mais do que alguma pessoa podia ter previsto. Não é apenas já uma questão de saúde, toda a gente penso que começa a ter muita consciência disso. E vamos fazer aqui um conjunto de informação, vamos passar muito conteúdo sobre o que é e isto liderar com o coração, para os outros, a pensar nos outros. nós vamos falar muito nesta sessão, ou em várias sessões, vocês vão entender, vamos falar muito daquilo que um senhor chamado Adam Grant defendeu num livro chamado Dar e Receber, ou seja, é aquilo que nós intuitivamente sabemos. Quanto mais damos, mais recebemos, mas nesta altura temos alguma dificuldade, estamos muito centrados sobre nós próprios. Quero-vos dizer que vamos também abordar a lógica do confinamento. Há um senhor que se chama Nelson Mandela, e que eu acho que toda a gente conhece, que construiu a sua liderança em confinamento, não é? Se vocês acham que estão confinados há 5 semanas, 6 semanas, e que isto é tudo muito difícil, este homem esteve confinado durante 27 anos. 27 anos. E eu, como especialista em marcas pessoais, Rui Miguel Coelho, tenho uma admiração profundíssima sobre este homem, porque sob confinamento, julgamento político, conseguiu construir uma liderança e desenvolveu-se enquanto pessoa. Portanto, se estás confinado, pode ser a melhor coisa que nos aconteceu para aproveitar. Vamos falar sobre mentes extraordinárias, o que é que as mentes extraordinárias pensam e como é que se estruturam. Portanto, vou-vos dar algumas dicas sobre isto, para vocês entenderem como aproveitar este momento e como é que vocês podem deixar um legado. Legado aos vossos filhos, à vossa família, aos vossos amigos, aos vossos colaboradores, aos vossos colegas, porque neste momento nós estamos a passar um momento único e temos que deixar alguma coisa, um exemplo. Temos que construir as nossas marcas pessoais com coração, com emoção, muito mais do que alguma outra altura na história. E vamos falar também um pouco sobre a força da coragem. A coragem para fazer diferente. A coragem para entender que este momento é importante para todos nós. Portanto, amanhã, sexta-feira, às 18h47, sim, é uma hora meio estranha, mas é para vocês não se esquecerem que temos uma live especial e vamos ter bónus. Vamos ter, tens de te registrar aqui no link abaixo, para nós podermos ter os teus dados, para te mandarmos toda a informação e vais ter, eu penso que, uma surpresa boa, que vais ter possibilidade de desenvolver este tema comigo e com alguns especialistas, para poderes aprofundar e saberes como é que vais liderar a ti e aos outros nesta altura de pandemia e de confinamento, está bem? 18h47, sexta-feira, não faltes e registra-te no link para nós termos os teus dados, está bem? Forte abraço e desejo que toda a gente do teu lado esteja seguro e em família e espero que possas participar. Forte abraço!